Ai que preguiça de fazer a introdução E aí Youtube, só começando mais um Uhuuu Aramu Uhuuu Já deu né? Eu acho que já. Muitos de vocês sempre pedem pra mim gravar um vídeo mostrando um dia comigo e como geralmente os meus dias são muito desanimados eu nunca gravei. Mas hoje eu tinha uma inauguração de um spa de beleza lá, que minha tia trabalha ela é na parte de marketing do salão. Ai meu braço doeu E eles iam inaugurar uma loja nova na Tijuca e aí minha tia me chamou hahaha. Enfim, o nome do lugar é De Pio Rica e eles tem uma série italiana muito especial, enfim então eu gravei algumas coisas dessa inauguração e depois eu fui no shopping e depois eu saí com minha prima e enfim então esse é o meu dia. Espero que vocês gostem e aí e aí Aaaaaaah! 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 Ooooooh! 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 When the rain is blowing in- O que é isso? É isso galera Beijo, até o próximo vídeo, tchau Ah, se vocês ficaram interessadas Nesse look da Juliana Ela é Miss E ela tá usando o look todo De uma loja chamada Dimpos O link da loja tá aqui embaixo Então se vocês quiserem dar uma visitada Lá no site deles, eles são bem legais E é isso aí, comprem Adammeats.com 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 Obrigado.